A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é esse apartamento que ficou maravilhoso. Interim com os nossos móveis, projetos de uma arquiteta parceira nossa que vocês vão conferir todos os detalhes agora. É um projeto em estilo contemporâneo, mas um contemporâneo de uma maneira mais afetiva, mais aconchegante, acolhedora. Os ambientes, a maioria deles eles são integrados e super funcionais. Então eu entrei pela porta, logo esse espaço é o Star, em que a peça principal é esse sofá que ele é nosso, que eu sou apaixonada. Um sofá clean, mas ao mesmo tempo super confortável. O detalhe dessa base de madeira e, gente, e dos braços também que fazem essa curvatura, tá num linhão. E olha o composê que maravilhoso. Duas mesas de apoios, né, nas laterais dos sofás, iguais, do mesmo modelo. Duas mesas de centro, né, na frente do sofá de madeira com detalhe de vidro. E olha pra fechar, né, pra dar o acabamento. Essas duas poltronas, aí vem o ponto de cor, que elas estão num linhão, um linhão verde. E, gente, como aqui atrás é espaço, né, de passagem, ela tem um detalhe nas costas, né? Tem as costas, né, com as fitas de couro. Então fica esse detalhe aqui atrás. Então nós colocamos esse banco estofado, né, ele é madeira maciça, tá estofado num coríssimo. E ele, indiretamente, ele tá fazendo a divisão com a sala de jantar, né, com o espaço de jantar. Então aqui é um ambiente único, um ambiente bem espaçoso e integrado. E como ele é integrado, gente, algumas coisas elas têm que se comunicar. Eu falo que elas têm que conversar. Por quê? É um ambiente só. Então temos que fazer links, né, e ligações. Então, por exemplo, aqui essa mesa de jantar maravilhosa. Ela tá com a base também em madeira maciça, o tampo na madeira maciça com um vidro champanhe e as cadeiras estofadas. Você vê que a gente brincou com dois revestimentos diferentes. Aqui as cadeiras num linho cinza, que tá fazendo bastante alusão ao cinza do sofá. E nas pontas é o mesmo modelo, é a mesma cadeira, porém ela tem braço e ela tá num corino, num tom caramelo. Um tapete, né, pra delimitar o espaço. Logo aqui atrás a gente tem esse buffet maravilhoso, um buffet com móvel de apoio pro jantar. No mesmo estilo, né, linhas retas, design mais clean, conversando com a mesa de jantar e com o sofá. Detalhe das portas ripadas. E pra finalizar esse espaço integrado, temos um aparador. Então, normalmente, a gente, pra sala de jantar, mesa, cadeira e buffet. Mesa, cadeira e aparador. Como aqui é um espaço grande, a gente conseguiu, a gente castela um móvel junto com a arquiteta, nós conseguimos colocar tanto buffet quanto aparador com móvel de apoio. Então, aqui é um espaço único com duas funções. Aí, onde tá o home, né, onde tá a sala de TV? Isso tem se usado muito hoje em dia nos projetos, a sala de TV num espaço à parte, num espaço mais isolado, algo mais aconchegante e intimista. Então, aqui a arquiteta, ela fez essa porta, né, revestida no amadeirado, que dá uma camuflada. E aqui tem o sofá, que também é Castelo Móveis Decorações. Extremamente confortável. Tanto o sofá, reclinado e retrátil, quanto o tapete. E essa mesinha de apoio aqui, também são da Castelo Móveis. Então, saindo do espaço do home, né, tô voltando aqui, passando pelo estar e pelo jantar, tem-se o outro ambiente, que é a varanda gourmet. Que, gente, quando a cliente chegou na loja, o que ela mais gostou, logo assim, amor da primeira vista, logo de cara, ela ficou apaixonada nessa mesa. Porque ela é maravilhosa mesmo, né? É um estilo rústico, levemente industrial. E ela falou assim, ah, então vocês colocam essa mesa no projeto, no meu apartamento. Então, a gente colocou essa mesa retangular, com pés de ferro, tampo em madeira. Colocamos as nossas cadeiras em madeira maciça, com assento na fibra. E já fazendo a integração, com o balcão, as banquetas, o sofá. Então, aqui a gente tem uma varanda gourmet ampla, com materiais resistentes à umidade, ao sol. E também, o estilo da varanda, por mais que tenha um pouco do rústico, com um pouco industriais, mas sem perder o lado contemporâneo, que dá, faz a ligação com os outros ambientes. Todos os ambientes, eles ficaram super funcionais, maravilhosos. E o principal, com a cara do cliente. Isso é o mais importante. Eu vou parabenizar a arquiteta, que fez esse projeto maravilhoso. Vou agradecer a cliente, que abriu as portas dessa casa, para a gente fazer a matéria. E vou convidar você, para conferir tudo isso e muito mais, na Castelo Móveis Decorações. Todos esses móveis, vocês encontram na loja. Podem encomendar em outras medidas, outras cores, outros revestimentos. Enfim, a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.